o salve família pumba na área tudo bom com vocês meus queridos eu espero que sim e rapaziada teve aí a minha atualização no jogo na família surgiu aí uma raid nova e o prêmio da raid família é o toquito mano seis estrelas o nosso rachira da névoa família ele tá uma tropa muito boa mano menos eu vou estar mostrando aí para vocês agora beleza beleza vamos lá vamos lá vamos lá vamos espalhar aqui umas tropinhas rapidinho bora 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 mano o ataque dele tá muito bonitinho família e ele está aí com 4312 de dano 40 de range atacando aí a cada quatro segundos ele tá extremamente rápido na família e no primeiro upgrade ele já vai para 18.112 de dano com 40 de range atacando aí a cada quatro segundos no segundo upgrade ele já vai para 35.000 de dano e ainda atacando a cada quatro segundos com 40 de range no terceiro upgrade 64.112 de dano com 70 de range ainda atacando a cada quatro segundos no quarto upgrade família ele tá uma tropa muito boa mano que isso e tá extremamente barato no quarto upgrade ele vai para 104.362 de dano com 70 de range atacando aí a cada quatro segundos e no último upgrade mano 150.362 de dano com 110 de range custando apenas aí 42k família e isso ele tá no nível 1 mano no nível 1 rapaziada para mim pumba ele tá extremamente meta ele tá muito barato com dano muito 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 alto e como eu mostrei para vocês fazer isso aqui o meu tá no nível 1 e ainda não tá nem com o buff do brook rapaziada vamos ver aqui rapidinho e como o buffzinho família ele vai para 526.000 de dano com 132 de range rapaziada isso para mim tá meta story ele tá extremamente barato e com dano muito muito alto família o vídeo vai se encerrando por aqui ele não tem muito upgrade não tinha muita coisa para a gente mostrar né rapaziada e quem gostou do vídeo deixa o like então mano que ajuda muito o canal se você não gostou também não não tem problema até um próximo vídeo uma próxima live falou valeu e fui